Cacau Show! O show do chocolate é Cacau Show. Gente, continua a promoção de panetones com descontos incríveis. Olha só, na tela pra você, de 74. Falou de leite condensado, que é uma delícia, né? De 74,90 por 52,90. Tem também o de caramelo de 84,90 por apenas 59,90. Gente, é o delicioso panetone da Cacau Show, coberto com chocolate da Cacau Show e com recheio de caramelo. Ai, meu Deus do céu, que delícia! E pra você que assiste o programa, tem os novos sabores que estão na tela pra você. Olha só que legal. Tá vendo essa bolsinha que o Tiago vai pegar pra mim? Olha que bacana, gente. Essa bolsinha aqui é o seguinte, ó. Você comprando R$29,90 em produtos. Tá na tela pra você ver, né? Olha lá, R$29,90 em produtos. Com mais R$29,90, você adquire essa bolsinha aqui, ó. Olha que legal. Ó, é uma sacola muito legal, que você pode usar pra ir no mercado, pra ir à praia, pra ir no clube. Tá vendo só? Tem alcinha aqui, R$29,90. Comprou produtos da Cacau Show. Com mais R$29,90 você compra essa sacolinha e depois você pode guardar aqui dentro. E aqui você guarda também, ó, documento, dinheiro. Olha só que legal. R$29,90. Comprou R$29,90 em produtos. Com mais R$29,90 você leva essa sacolinha, tá bom? Cacau Show, endereço em Crescal pra você conferir essa promoção e muito mais. Comendador Luciano Guidotti, 1184, dentro dos Delta Supermercado. Avenida 31 de março, 310, na Policeia, dentro do Suns Club. O melhor chocolate do Brasil, você já sabe, Cacau Show. Tchau. 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 Tchau.